Vem lá de Juiz de Fora, Renato. Uma mulher de 24 anos foi encontrada morta dentro de uma caixa, numa área de mata em Juiz de Fora. Só que... Tava toda arrebentada, esquartejada, Renato. Fiz queimada. Os credos, o macaco, que se fimou. Mordida de cachorro, Renato. Um casal suspeito pelo crime foi preso em flagrante pela polícia civil. Vamos conferir os detalhes. É um caso chocante. Vai repercutir no Brasil todo. O Lucas Peralta traz os detalhes lá de JF. Fala aí, Lucas. Bruna Letícia Vicente Alves de Souza Leonel saiu da casa dela no bairro Aeroporto, em Juiz de Fora, na noite do último dia 2. Ela foi em um carro de aplicativo para o apartamento de um casal que fica em um condomínio no bairro Previdenciários, na zona sul da cidade. Segundo o livro de registros do condomínio, Bruna teria dado entrada no local por volta da meia-noite do dia 3 e não saiu. Esse amigo da vítima, que preferiu não ser identificado, relatou que recebeu diversas ligações de Bruna por volta das 3 da manhã. Ele não escutou o telefone tocar. Na manhã seguinte, ele tentou retornar para a jovem, mas já não conseguiu o contato. Conseguimos imagens ali da frente da casa dela, dela entrando num carro branco, que era um aplicativo, e tinha uma moto ali de mototaxi também. A gente conseguiu levantar contato com esse mototaxi que chegou. Ela ia pegar essa moto, mas ela foi de Uber, porque estava chovendo. O mototaxi passou para a gente o endereço, onde ela havia ido na noite do dia 2 para o 3. Ligando para a polícia de novo, não quiseram ajudar, eu pedi para acompanhar, porque era um bairro perigoso, a gente não sabia o que estava acontecendo, desaparecida, não quiseram ajudar, falei que a gente ia assim mesmo. Juntei alguns amigos, fomos até o local, em conversa com o segurança, pedi para olhar o caderno de entrada do prédio, constava a entrada dela da noite do 2 para o 3. Ele telefonou para a moradora, a moradora falou que ela não compareceu ao local, eu insisti perguntando porque eu ia chamar a polícia, ela negou, e a gente ficou lá fora desse empreendimento durante 15 minutos. E assim desce o casal, correndo para dentro de um Uber, onde a gente enquadra eles, a gente barrou eles de entrar dentro do Uber, e começamos a indagar eles, cadê a nossa amiga, cadê a Bruna. E eles falam primeiro que ela não estava lá, depois eles falam que ela chegou, está no local, mas não entrou, e aí a gente daga que, olha, o caderno está com a sua aprovação de entrada, ela entrou. Segundo Humberto, irmão da vítima, Bruna era uma jovem cheia de planos e sonhos. Ela estava investindo na carreira de DJ e deixa um filho de 2 anos de idade. Atiraram fogo na minha irmã, e possivelmente pelas fotos e pelo que eu vi no ML, inclusive eu achei meio suspeito, meio estranho, não sei porquê, mas minha irmã estava com marcas de, segundo o legista, de mordida de cachorro, está entendendo? Então assim, praticamente foi comida para o cachorro, cara. Como é que um ser humano chega a fazer uma coisa dessa com outra pessoa? Pô, assim, é muito difícil, cara, é muito difícil, eu peço só justiça, sabe? Bruna foi levada dentro de uma caixa por um motorista de aplicativo e o casal suspeito pelo crime do bairro Previdenciários até o bairro Milho Branco, na zona norte da cidade. Eles percorreram cerca de 20 quilômetros antes de atearem fogo no corpo da mulher. O corpo de Bruna foi encontrado na manhã dessa quinta-feira, no bairro Milho Branco. O casal suspeito do crime foi preso em flagrante. Que caso bárbaro, Renato, a Bruna, põe a foto da Bruna, linda, jovem, cheia de vida, cachorro dentro, Renato, queimada. Você viu o relato do irmão, Tiago, veio no meu coração o relato do irmão. Também, mano, que que é isso? Olha a Bruna. Dá pra já botar de novo ali a fala do irmão, dele falando, é, dessa, desse triste fim, né? Que 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 é isso, né? Coloca de novo, coloca de novo pra gente acompanhar essa fala chocante do irmão da Bruna, tão jovem, tão bonita. Deixa eu ouvir. Tiraram fogo na minha irmã. E, possivelmente, pelas fotos e pelo que eu vi no ML, inclusive, eu achei, assim, meio suspeito, meio estranho, não sei porquê. Mas, minha irmã estava com marcas de, segundo o legista, de mordida de cachorro. Que coisa, viu, Renato? Um abraço. A família da Bruna. Põe de novo a foto da Bruna. Que tristeza, né, Renato? Que moça jovem, né, cara? Sonhando em ser DJ. Sonhando em ser DJ, seguir a vida. Já era mãe, Renato. Tinha um filhinho. Agora, o casal foi preso, Tiago. O casal foi preso. A casa já caiu. Agora, nós queremos saber a dinâmica de ser. Como pode... Ô, Tiago, por que tanto ódio, Renato? Pois é. Qual que é o limite da maldade humana, hein? Eu me faço essa pergunta e parece que todo dia eles vão esticando a corda um pouquinho, assim, ó, Tiago. É verdade, Renato. Do limite da maldade. O caso do Leone. Enforcado com uma camisa. Jogar o corpo dentro do rio. Jogado no rio. Vira que o pé dele tava mexendo. Forcaram mais ainda. Meu Deus. Agora, essa jovem, né, DJ, linda, bonita, cheia de vida pela frente, morta de maneira tão combate. Com o Filipe pra cuidar, Renato. Com o Filipe pra cuidar. O que que é isso, pô? Ah, meu Deus do céu. A turma tá indignada aqui, viu, Tiago? O nosso YouTube tá bombando aqui. Registra, galera, Renato. Felipe Veiga. O mundo tá cada vez mais violento, surreal. Né, a Ana Paula Meira. Ela foi torturada. Tudo indica que ela foi torturada. É verdade, né? Tudo indica que ela foi torturada. Né, a turma toda indignada aqui. O Caio Ramon, o Gladson Ramos. Todo mundo indignado, Tiago. Com o caso do Leone e com esse caso agora também dessa jovem, né? É verdade. Com o caso do Leone e 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 com o caso do Leone.